E ontem à noite, Samuel Sintra, nós vimos acontecer realmente um jogo espetacular lá no ginásio do Morumbi. O tricolor do basquete varreu o Flamengo e está na final do NBB 2022-2023. Uma chegada incrível após bater por 3 a 0, portanto, a equipe carioca, atual vice-campeã das Américas e atual vice-campeã do NBB, perdendo os dois títulos por SESI Franca nessa temporada. Na noite de ontem, o tricolor bateu por 72 a 69, garantindo a decisão à vaga para o torneio. Vale ressaltar que houve uma alternância muito grande no placar. O Flamengo venceu o primeiro quarto por 27 a 19, o São Paulo fez 20 a 11 no segundo período. Na volta do intervalo, o tricolor foi realmente de novo melhor por 15 a 11 e assim fechando a partida no último quarto. O Flamengo venceu por 20 a 18, mas não conseguiu a virada. O Bennett foi o destaque do jogo com 18 pontos e hoje a gente tem, portanto, a outra decisão aí para poder ver quem se encaminha com duas vitórias para chegar mais perto da terceira e última vitória garantindo a segunda vaga da final do NBB 2022-2023. O São Paulo já está lá. A gente vai torcer, é lógico, para o SESI Franca chegar também para fazer a defesa do seu atual título e conquistar o bicampeonato. Samuel? E em passando aí de Francana, revive mais uma decisão, o SESI Franca e São Paulo, lembrando que o SESI venceu o tricolor no estadual. É isso mesmo, o último campeonato paulista, deu os dois times na final, o São Paulo era o atual campeão, acabou perdendo o título para o vice, que era o SESI Franca e agora detém o título do nosso estado no basquetebol.